Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Legenda Adriana Zanotto Contei-nos aqui provas capaz de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Contei-nos aqui provas capaz.